Blakestore.com, a loja pioneira no ramo de compra e venda de skins no mercado nacional. Vendem skins com o melhor preço do Brasil, fazem upgrades e aceitam encomendas, armas, facas, luvas, adesivos, chaves. Compram suas skins em inventário completo, pagamento à vista para qualquer banco. Receba o seu dinheiro em instantes. Milhares de recomendações, qualidade 100% garantida, blakestore.com, o link tá na descrição. Mil dólares, dá pra abrir muita caixa e eu vou abrir provavelmente essa caixa aqui, a Funka Lung. Ela custa 450 dólares e olha só o que dá pra vir nessa caixa. Dragon Lore, Raul, Karambit Lore, M9 Autotronic, Medusa, mano, só e The Top. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Cachorro 1337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian e estamos aqui para mais um vídeo de CSGO no canal. Mais um vídeo de abrindo caixas. Vocês estão ligados que eu não costumo trazer um vídeo totalmente focado em algum site de abrir caixas. Porém, o que esse site me ofereceu aqui é algo espetacular. Mil dólares, tudo que eu ganhar vai pro meu inventário. Então pessoal, vamos torcer aí pra eu pegar um item muito da hora. E no final, eu também estarei escolhendo algum item muito da hora para sortear pra vocês. Mas esse sorteio só vai rolar caso esse vídeo bata 5 mil likes. Eu sei que a gente consegue, hein? 5 mil likes é uma meta muito alta, mas eu tenho certeza absoluta que vocês conseguem bater essa meta. E para participar do sorteio, é muito simples. Você terá que fazer apenas duas coisas. Primeiramente, comentar aqui no vídeo, hashtag Hellcase. Comenta aqui no vídeo, hashtag Hellcase. E a segunda parte, para estar participando do sorteio, é muito simples e muito boa para vocês. É só entrar aqui no Hellcase pelo link da descrição. Tem que ser pelo link da descrição. E aí você tira uma print do navegador de vocês, provando que você entrou pelo link da descrição. E me manda lá no Twitter, ou manda essa print aqui no comentário, né? Usa um link para mandar a print no Instagram, em qualquer lugar. Apenas mande uma print, provando que você entrou aqui pelo link da descrição. Demorou? Beleza? Galera, caso vocês queiram adicionar alguns créditos aqui no site, é muito simples. Vocês clicam aqui nesse maisinho, no canto direito superior. E aqui você coloca a quantia que quer depositar no site. Então, se você quer depositar uns 100 reais, eu chuto que seja em torno aí dos 30 dólares, né? Tem algumas caixas legais. Durante o vídeo, vocês vão ver algumas caixas bacanas. E aí vocês analisam o valor da caixa e depositam aqui no site. Aceita PayPal, cartão de crédito e também aceita skins de CSGO. E aí você pode confiar que o site é muito bom, mas também não sai apostando aquilo que você não pode perder. Só aposta aquilo que você tem sobrando para tentar ter um profit. Então vamos lá, pessoal. Como eu disse, eu tenho 1.005 dólares. No final do vídeo, eu quero abrir essa caixa full calum. Então, eu tenho 550 dólares para gastar. Por onde eu começo? Vamos dar uma analisada. Já que eu tenho 1.005 dólares, eu vou abrir aqui uma caixa de 5 dólares só para ficar certinho ali o meu balanço. Então, vamos torcer para pegar algum skin bacana. Algum skin que nos dê um profit legal. A cartel, não sei quanto ela vale. Cara, 3,57. Não foi muito bom. Tá, agora temos 1.000 dólares exatos. Eu vou abrir essa caixa premium. Em outros sites, eu sempre dou sorte com essa caixa premium. Ela custa 30 dólares, não é muito barata. Dá para vir muito item legal. E, assim, se você tem 30 dólares aí e quer apostar numa caixa, eu acho que aqui está uma caixa bacana. Dá para ganhar até 4x4 haul. Enfim, sem rolar muito. Vamos abrir aqui a caixa premium. Eu espero que venha um item legal, mano. Eu quero ter profit hoje. Eu não quero sair aqui perdendo. O que será que vem para nós? Ah, chance com fire. 28. Não foi bom. Assim, a gente perdeu muito pouco. Muito pouco mesmo. Não foi lucro, mas também não perdeu muito. Vamos abrir mais uma vez essa caixa, galera. Mais uma vez essa caixa. Mano, por favor. Vem um item legal para nós. Meca Indústrias não vai dar nenhum profit. 12.000 dólares. Não foi legal. Eu tenho 940 dólares, então eu vou abrir uma caixa de exatos 40 dólares. A caixa Dream. A caixa dos sonhos. Dá para vir até faca aqui. O que seria interessante... Acho que qualquer item, exceto a P250 Sealator. Exceto uma Vulcan, abaixo de Factory New. A SSG também aqui não é legal. Enfim, não vamos rolar muito. Vamos apenas abrir essa caixa. Vem lá, pessoal. Uma faquinha. Está de ótimo tamanho, mano. Sério, uma faquinha está perfeito. Veio a Seulantia. Acho que qualquer item, exceto a P250 Sealator. Vamos dar mais uma chance para essa caixa? Vamos dar mais uma chance para essa caixa, vai. Faquinha, por favor, mano. Faquinha. Por favor, faquinha. Vulcan não. Vulcan não. A Lightning Strike estava perfeita. Vulcan não. 860 dólares. A gente ainda tem uma quantidade bacana aí para gastar. Galera, vamos abrir uma caixa de luva? Sério, é muito cara. Mas bora arriscar? Bora abrir uma caixinha de luva? Vamos ser louco? Porque quem não é louco, quem não arrisca um petisca? É o velho ditado. Então vamos lá, pessoal. Caixinha de luva aqui para a gente. Ah, essa luva aqui vai ser muito ruim. 136. É, não foi muito legal. Tem essa caixa fade. Ela custa apenas 8 dólares. Só que assim, é aquela caixa que ou vem um item muito bom ou vem um item muito ruim. Ou vem faca ou vem item ridículo. Vamos ver se a gente tem alguma sorte nessa caixa, pessoal. Qualquer faca é um profit imenso, mano. E mais vai vir um revólver, né? Tem que vir um revólver para nós. Não é possível. Essa caixa Onix custa 14 dólares. Tem uns itens legais aqui. Redline Stat Track. Tem até como ganhar o Mcknight. É, tem uns itens legais aqui para ganhar nessa caixa. Tem até como vir o faca. Eu acho difícil. Mas quem não arrisca, não petisca, mano. Vamos lá. Vamos ver se a gente pega um item legal, mano. Um item, qualquer item. Ah, Rebelde acho que não vai saber, mano. Não, foi bom pra caramba até, cara. Foi bom pra caramba. 19 dólares. Foi um profit. Legal. Curti. Vamos abrir essa caixa aqui mais uma vez, pessoal. Mais uma vez eu quero abrir essa caixa. Sem enrolação. Por favor. Ah, tem que... Ah, não. Ah, não. Olha isso, mano. Que isso. Chamilion. Que isso. Pessoal, temos exatos 650 dólares para abrir aqui. Ou seja, gastamos 350. Por enquanto, a gente tem 270 dólares no inventário. Ou seja, estamos perdendo. A gente precisa de um profit muito alto para conseguir recuperar esse dinheiro. Então, vamos fazer o seguinte. 650 dólares é o preço exato para abrirmos essa Fucalum e essa caixa Diamond. São as duas caixas mais caras do site. Então, vamos começar aqui abrindo uma Diamond. E... Mano, sério. Só não pode vir essa Hot Hood. Se vier essa Hot Hood, aí eu fico muito, 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 muito nervoso. Então, qualquer coisa que não seja Hot Hood, eu não sei quanto custa isso. 125. Não foi bom. Não foi bom. Tudo bem. É uma faca. Não foi bom, mas é uma faca. Foi bem ruim, por sinal. 75 dólares aí no lixo. Chegou a hora da caixa mais esperada. 450 dólares. Eu tenho exatos 450 dólares ali. Olha quanto item dá para ver. Uma Butterfly. Five Serpent, mano. A Dragon Lore seria o ideal. Vamos lá, pessoal. Abrindo. Mano. Por favor. Por favor. Vamos fechar os olhos. Eu não vou ver. Sim. Ah, Minovel Transpiro. 393. Ah. Ui. Não foi muito bom. Ficou perto da Hall, mano. Ficou perto da Hall. No total, temos aqui 789 dólares. Eu vou vender todos os meus itens. Então, eu vou vender isso. Eu vou vender isso. Eu vou vender isso. Isso daqui também. Eu vou vender todos esses itens. Vou deixar apenas as duas facas e a minha luvinha. Então, no caso, ganhamos ali 134 dólares e temos aqui 656 dólares. Se eu vender isso daqui mais isso daqui, acho que não vai dar para abrir aquela caixa de 450. Vamos abrir mais dessa caixa premium. Vamos ver se a gente consegue ter um profit legal aqui. Agora, eu quero ver alguns itens para sortear e tudo mais. Então, vamos ver se a gente pega alguma coisa boa. Talvez essa case hardens. Eu não sei, mano. 28. É, não foi tão bom. Vou abrir mais uma vez aqui, pessoal. Então, vamos torcer para termos sorte. Tem que ter sorte. Fire Serpent. Ah, não. Podia ser a Fire Serpent, Madu. Podia ser a Fire Serpent. Vou abrir mais uma dessa Onix. É de 14 dólares. Que aí eu fico depois ali com 60 cravadinho. Então, vamos ver se a gente consegue alguma coisa legal aqui, manos. A Headline, acho que não vai ser boa, porque é Battle Scare. É, não. Foi bom até. A gente conseguiu um lucro legal. Vamos dar mais uma chance, então, para essa caixa. Porque a gente conseguiu... Acho que a gente abriu essa caixa duas vezes ou três e só foi lucro, né? Enfim, vamos tentar mais uma vez aqui. Dependendo do estado. 9, é. Não foi um estado bom. Vamos abrir mais uma vez essa caixa Dream. Aí, depois, a gente só tem ali 6 dólares. Eu não sei o que eu vou fazer com aquilo. Mas vamos abrir aqui essa caixa Dream. Ah, é a faca. Podia vir a faca, mas veio a Unitite de 46. Opa. Gostei. Gostei. E, por último, pessoal, eu estarei abrindo uma caixa Covert. Vai dar exatamente 6 dólares aqui. Zeramos o nosso dinheiro. Então, vamos ver se a gente ganha algum item interessante. Tem que vir um item legal para nós, né? Pelo amor de Deus. Deixa eu ver. The Croc Game. The Croc Game. 5 dólares. Não foi legal. É mais fazer o quê? Galera, temos aqui 786 dólares em skins. Não foi nenhum profit, né? Fazer o quê? Mas lucramos, galera. Lucramos aqui. Pô, bacana. Teria como eu colocar aqui esses itens para tentar dar upgrade. Só que está um pouco arriscado, né? Não sei até que ponto vale a pena isso, ó. Vamos tentar transformar esse Kraken nessa Hyper Bicha. A gente tem uma chance de 70% de dar certo. Será que vai? Não deu certo. Legal. Perdemos um dinheiro. Não vou brincar com isso. Vou mandar tudo para o meu inventário. E eu não sei, cara. Eu consigo trocar tudo isso por uma skin muito da hora. Por uma skin muito boa, por sinal. Então, eu realmente não sei se eu vou trocar tudo isso daqui em um item só. O que dá para fazer. O que vale a pena. E seguinte. O item que eu estarei sorteando para vocês será... Essa K47 Neon Revolution Field Tested. Que é uma skin muito bonita. É uma skin que, por mais que não seja Factory New nem Minimoware. É muito bonita em Field Tested. Tipo, parece a mesma coisa de uma Factory New. Então, eu estarei sorteando essa skin para vocês. Só que, para isso, é preciso que o vídeo bata 5 mil likes. Eu sei que a gente consegue. Eu vou fazer aqui um adendo, hein? Vou fazer aqui um desafio para vocês. Caso o vídeo bata 8 mil likes, é difícil. Mas caso o vídeo bata 8 mil likes, eu sorteio também para vocês a WP Onytaid. Que é uma skin bonita, uma skin que eu queria para mim. Mas, eu vou fazer esse acordo com vocês. 8 mil likes, Onytaid. 5 mil likes, eu garanto a Neon Revolução. E para participar do sorteio é muito simples. É só comentar aqui no vídeo. Hashtag Hellcase. E clicar aqui no site pelo link da descrição. E aí, mano. Você vai ganhar um dinheiro de graça aqui. Tenta abrir algumas caixas. Se você tem algo sobrando aí no seu inventário, deposita aqui. Que é um site bacana. Eu aconselho que você deposite 14 dólares e invista nessa caixa Onyxa. Agora, eu vou colocar aqui o meu trade URL. Vou salvar. E vou pedir para enviarem todas essas skins. Porque eu quero tudo isso no meu inventário, mano. Essa M9 aqui é muito bonitinha, cara. Sem brincadeira nenhuma. É uma M9 muito bonitinha. Então, vamos aceitar aqui a WP Onytaid. Vamos aceitar a M4A4. A K47 Headline. A K47 Neon Revolução que será sorteada para vocês. Porque eu tenho certeza que vocês vão bater a meta. Esses outros itens eu tenho que esperar um pouco. Porque eles provavelmente não tem aqui no estoque. Mas, assim que a proposta chegar. Eu vou lá no jogo para vocês. E mostro as skins que eu achei mais bonita, né. Que no caso será essa faquinha aqui. A luvinha. Eu vou mostrar os itens aí para vocês. E é isso aí. E é isso aí.